Cavalieros, aqui é o mendigo e a gente tá jogando infernax, acabamos de vencer mais um dungeon né, destruir mais um orbe e não dá pra ir pra lá, dá pra ver, pode tentar hein, a gente acaba de ganhar isso aqui, e vamos usar isso aí em algum lugar, e eu sei onde, a gente vai voltar pra pegar uma habilidade que vai acabar servindo um bocado pra navegar, pra não ficar né, andando de pé feito cavalo, que no outro vídeo a gente deu uma viagem grande. Qualquer probleminha eu tô resolvendo no trovão, eu tenho que parar com isso né, porque morrer não é muito interessante não, esses olhinhos são tão chatos, ponto, lembrar agora que eu não uso as habilidades não, eu sou acostumado a jogar só no pulo e ataque, pulo e ataque né, quando é realmente necessário, mas tem que acostumar a usar as habilidades. A gente pegou isso na luta contra um chefe né, naquela quest. Não sei porque a cidade é pra lá né, só um olhinho. Não sei porque a cidade é pra lá né, só um olhinho. A gente acaba atrapalhando aí a volta, olha a grande se morrer no final. Toma! A gente já fez as quests daqui né. E agora é, vamos pegar o poder e vamos dar uma volta ali por cima. Já comprando tudo daí, todas as quests, peraí que acho que tem mais alguém com informação que presta, acho que é essa moça né. A Gina, ela tem informação boa. Dizem que a luz pode curar a alma, mas que o fogo a destrói. Isso é bom decorar. Isso é bom decorar, isso é uma dica, isso é uma chave. O fogo destrói e a luz purifica. É uma dica de uma quest que a gente até já aceitou, mas isso é coisa de final de jogo, vamos que vamos. Quero pegar o negócio que tá pra cá. Não vai dar pra trás rapaz, com o nome e como é que tá. Eu falei como é que, o cara não voa não né, mas o cara tem isso aqui. O Rony é um lugar muito bom pra morar né Zeruela? O cara pô, só chega aqui se souber voar. Gostaria de aprender magia, comprar um artefato, vamos comprar o teletransporte. Magia muito boa, mas muito difícil de encontrar com o Zé Moran aí no ar. Acho que tá faltando cor nessa cidade aqui ainda né. Eu acho que tá faltando, não vou teleportar não, porque eu acho que eu vi coisa errada. Deixa eu voltar, outro vão aí, salvei. Salvei um cidadão de bem aí, você tem que me pagar. Ah dezão aí, muito obrigado. E você, esse aqui não dá nada cara. Opa, dá sim com você a pedra, não sabia velho. É porque ele não fala nada né. Pra mais ele deu dezão. Da hora. Sem contar que é uma boa ação, que é isso. O cara fazer as coisas por dinheiro, o cara tem que ser muito cocodrilo. Fazendo aqui pelo bem da humanidade. Você paga só uma vantagem a mais. E anoiteceu. Noite e dia não é um problema maior né. E nem tá andando de uma cidade pra outra. Porque agora a gente tem como se locomover. E como mudar a padrão. Só fica meio chato estar de noite agora. Porque né. Já vamos mudar essa história e a gente vai ficar de dia. Porque né. Eu disse que tava faltando uma coisa. Imagina que eu deixei isso aqui faltando. Espera aí. Justamente também no frasco. Eu vi dois ali. A gente era pra ter três. É a terceira cidade. Se eu não me engano né. Tem um em cada cidade. Mais um frasco. Mais um frasco. Mais um. Mataram o cervejeiro daqui. Isso é uma porra. Se eu quiser a cerveja dessa cidade. Olha a cerveja no corote dessa cidade. Eu tenho que dar aquela volta todinha. Meu Deus do céu né. Vamos não. Deixa o frasco seco aí né. Vamos indo. Mataram o cara sangue frio mesmo. Mandaram a machadada. Olha lá aquele cãozinho velho. Deixa eu deixar de dia aqui. Porque é interessante que a gente não. É interessante que a gente se acovarde bem muito. É porque lá em cima tem uma coisa que é bom que esteja de dia. Pra gente ver direitinho. Porque se tiver de noite. Não é interessante. E porque vocês já notaram que é sempre lua cheia. Isso aí né. Isso aí né. Tem explicação. Isso é coisa do demônio. Tá amaldiçoando todo mundo aí. Ele soltou uns lobisomo aí né. Interessante que a gente. Ande de dia. Isso aí não deu. Aquilo ali muito menos. Boa só. Talvez desse né. Pô cara. Ou mata ou não mata né. Assim que eu cair ele vai matar o cara. Tu quer ver. Ah moleque salvei. Desculpa aí a demora. Mas você não sabia hein. Não sabia se você morreu não. Você é maravilhoso. Você me salvou. Não me importa o que os outros. O que todos dizem. Você é maravilhoso. O que é que estão dizendo. Vim por aí cara. Para você me falar uma coisa. Esse cara me errou uma peixeirada. O cara tem que ser um artista. Para errar uma facada né. Aqui é o começo do jogo. Se não lembro bem. Agora a gente fez a volta completa né. Ó. E a gente deu a volta por ali. Veja bem. Só temos agora a parte de cima para aí. Tem muita coisa para ver ainda. Por que eu estou dizendo isso. Aqui foi onde matou o esqueleto né. Que estava atrasando no tomo do véio aí. Ou alguma coisa assim. Opa. Senhor Igor. Algo está acontecendo na catedral de Darzhov. Por favor vem até nós. Só vamos. Vá para a catedral de Darzhov. Um mongezinho ligeiro hein. O religioso. O padre. O coroinha. Eu sei o que esse cara é não. Esse calvo. O freio. É uma coisa assim né. Não é mais de religião não. Mas. Tem isso com um pezinho meu filho. Eu estou indo para a igreja como se tivesse dinheiro lá. Hehehe. É que tem. Me pegaram 25 contas ainda velho. Me pegaram. O Darco Ovo estava falando aqui né. O cara. Quando o cara dá não é roubo. Ninguém é roubo que eu tenho que dar de um jeito ou de outro. É um fuchão me forçando a me dar dinheiro. É roubo. Deve ter um nome mais bonito para isso. Mas né. Só um. Vamos para a catedral. Esse homem cava. Pode cavar cara. Você não vai a lugar algum. O que é que está acontecendo da catedral. Meu Deus do céu. Senhor Igor. Fico feliz que tenha vindo. O que está acontecendo aqui? Este pobre homem. Está possuído por uma presença maligna. Temos que agir rápido. Ou o demônio conseguirá controlar totalmente sua mente. Acho que tem uma ideia que pode ajudar. Que ideia você tem? Manda real aí. Felizmente. Não posso fazer isso sozinho. Se entrar aqui buscar um homem chamado Gregor. Eu sei onde é que o Gregor está. Mas. Ele é um. Padre. Se alguém pode realizar o exorcismo. É ele. Só que os métodos dele são. Diferenciados. Encontre-o. Ele saberá o que fazer. Eu sei onde o Gregor está. Mas eu não mostrei ainda. Era para eu ter mostrado ele antes. É porque eles já me chamaram aqui. Eu não queria. Eu conheço o Gregor. Ele é meio assustado. Ele me deixa desconfortável. E esse teu cabelo aí. Mesma coisa. Falando mal do cara. Desse jeito. Vamos lá atrás do Gregor. Que era para eu ter visto ele antes. Só vamos. Eu não sei se estou preparado. É como eu tinha falado. Nessa parada de dia e noite. E lua cheia. A gente resolve isso agora. Mas. Então vamos. Tem corote aí. Vamos levar mais um. Só desuso. Só para garantir. A gente vai enfrentar um lobisomem. Casca grossa. Cadê o Cervejeiro? Pô Cervejeiro. Você toma cuidado. Mataram um ali. Você tome muito cuidado mesmo. Qualquer coisa. Manda alguém aí fazer. Isso é daí de dentro mesmo. Eu to com um ataque bom. Quase no máximo né. Não era para eu estar com tanto medo não. Mas eu to. O jogo é difícil. Eu morri. Eu morri em todo lugar. Eu to morrendo pouco agora. Porque eu já morri demais. Em todo lugar. A moedinha voar para longe é tão ruim. O cara dessa viagem desse tamanho. Essas coisas que esse jogo de Metroidvania faz. Que são bem legais né. Vocês se sentem mais forte. Mais hábil. Mais rápido. Mais conhecido. Mais conhecido. É modo da hora velho. O cara ainda já tem. Já tem. Já pode desgraçar o anime que é tão fácil. E ficou de noite agora cara. Não. Não me digam uma coisa dessa não. Enquanto eu falava besteira. Eu podia ter feito outra coisa. Corre. Corre meu doido. Que lobisomio. Esse doidão aí. Pera aí. Acabaram até com a música. Não posso acelerar o tempo aqui. Porra nós acelerar aqui. Não tem fita. O medo do cara velho. Pera só para mais tacar o sino direitinho aqui. Deixar direitinho aqui. Para saber. O que é que está acontecendo. O que é que o mendigo está com medo disso ali hein. Chegando aqui. Não tem para onde ir. Nem o que fazer. Olha cá. Você tem que entrar para cá. Mas nada que você faz. Consegue quebrar isso né. A chapulha que quebra. Não é essa. Ali para a direita. Tem uma coisa que eu vou mostrar depois. Mas não é o caminho certo também. É só esse cara aqui. O tal do Zip. Estou amaldiçoado. Totalmente dominado pela lua. É o que é que o cara quer com a lua velho. Adivinha o que ele quer com a lua. O que fez eu gostar foi 4 de mano né. Ele deixa ficar de noite agora né. Mas ele não deixa ficar de dia. Vamos lá preparar aqui para o combate. Que né. Lobisome não é o tipo de pessoa que você pode chegar e argumentar. Só entende de macetadas. Veja que lua linda. A lua de prata. Não olha não. Eu não vou passar. 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 Até agora. Mas ele é um lobisomem bem legal né. Imagina bonitinha para Thumbnail. Ah. Vai lá um lobisomem com os ataques de Wolverine daquele jogo de luta da Capcom. Marvel vs Capcom Seu porrinha Ele me chama muito bom de briga, velho Olha, ele me tranca assim Não era pra eu estar lutando com ele ainda não Eu não tenho nenhum Esse ataque é interessante Ele até dizia do que não é pra dizer Nu Acho interessante Eu morrer agora Eu não vou gastar a poção Morrer porque ele quis Todo mundo viu E é bom que a gente vê um Fatality legal E na bunda Eu dividi o cara no meio Porque eu gastei 4 mana Pra poder Deixar de noite E mostrar direitinho como era Mas agora é hora da vingança O que eu uso nesse bicho Tem um Truvãozinho Que não vai fazer muita coisa E era pra ter magia Mas não tem nem Mas você tá escudo A estratégia E curar Pronto A estratégia que a gente pode fazer É isso no momento Você bater o dedo ligeiro E só outro Toma Sangrar em mim não Obrigado por me libertar Do meu tormento Com meu último suspiro Abrirei o caminho O cara tava caçando briga Ele tava Tava Totalmente a par Do que estava acontecendo Só não gostava de ser lobisom Mas caçou briga comigo Pra eu matar ele Que babaca Tem ele que quebra passagem Agora a gente vai atrás Do tal do Gregor Que ele tá pra ir Milde experiência Eu acho que está morto o suficiente Então até ver Que apareceu isso aí Acabou que não Vamos deixar o corpo do lobisome Que tem E vamos que vamos O tal do Gregor Tá pra cá O que esses caras Tavam pra cá Isso é tão bem selado Tem um igrejinho pra cá Com um homem muito doido O cara chega Ele só tá fazendo isso A gente tem a quest Pra poder chamar ele Aí ele vai interagir De uma forma diferente Mas Esse aí é o mais religioso Que tem pela região Até o padre Fique sigando o lugar Pra esse doidão Um exorcismo Ó trindade sagrada Dê forças Para seus desafortunados Dos servos Vou precisar de tempo Para me preparar Encontre-me na catedral Fazer o lado pé não Ah beleza Já teleportou pra lá Ó todo poderoso miguel Ó todo poderoso miguel Até aqui Para exercer sua missão Afastem-se E deixem que eu cuido disso Como é bom mesmo Eu tiro o cão desse homem Isso tudo era mal Que ele tinha no homem Graças aos céus Você está vivo O trabalho do nosso salvador Está concluído Vou seguir meu caminho Preciso me purificar Cara Fica se estivateando todo dia Muito obrigado Gregor Venha me encontrar Na capela Senhor Igor Temos assuntos A serem discutidos Isso a gente Não vai ver ainda É meio que spoiler Vamos ver não Mas olha lá Uma conquista Faça Gregor performar Um exorcismo Não é muito fácil não Olha o tanto de coisa Que você tem que saber fazer Você tem que Saber que tem que vir ali De noite Para poder lutar Com o lobisomem Que vai abrir a passagem Falar com o Gregor Voltar aí Para receber a missão Saber quem é Gregor Não é muito fácil De fazer tudo isso Vamos até salvar Não dá para aprimorar nada Não vou salvar aqui não O tempo que o cara decida É muita perda de tempo Então eu vou decidir No caminho Se eu salvar Valeu ou não Acho que eu não vou salvar não Porque senão ainda Eu vou ter que voltar Vamos para cá Testinha hein O que está tendo por aí Fome Era melhor eu ter gastado dois Para deixar de dedo Que usar do trovão Muito esperto Muito esperto mesmo Chegamos em Cat Sky A gente tem alguma coisa Para fazer aqui né Tem um tal do Mago Alan Que vai ensinar uma coisa Para a gente Que a moça lá pediu Como é lugar novo né Cidade nova Tem muita coisa Para fazer aqui O tal de um sonhador O tal de um sonhador O tal do Mikael Michael Michel E Mikael Eu preciso muita ajuda O senhor demônio Já assombrou meus sonhos Não consigo dormir Pode me ajudar Pô nem cara Nem eu dormo direito Mas bora Se precisar entrar em crise E percorrer meus pesadelos Você vai precisar de um elixir Para iniciar o processo Me avise quando tiver um Beleza A gente botou um elixir Mais tarde para Ajudar esse cara Mas isso é bem depois Esse estabelecimento Continuei pedindo aos padres Que trouxessem a relíquia Para o bar Mas eles disseram que não Que relíquia Para o bar Minha música supera De todos os outros É o Oliver Mais um dos vagabundos Sabia que pássaros São o suficiente inteligente Para puxar alavancas É real Eu já vi Isso é outra chave De alguma coisa A gente nem tem nada ainda Mas é uma Frase chave Uma dica Pássaros são inteligentes Para puxar alavancas Tem que saber disso Vendendo corotazinha aí E o estabelecimento Não está aqui Mais nada Aqui é o mago do lugar É o tal do Alan Sim, meu senhor Eu conheço O mal de que fala Para destruí-lo de vez Deve ressuscitá-lo Em forma real Você deve Posicionar-se em frente É o que restou E falar as palavras Surrekturus Maldun inimicus Essa magia Para Alan A gente Pronto Agora tem que ir lá Nos restos daquele bicho Que é o primeiro chefe E ressuscitar E matar ele Ele vai aparecer Na forma original Mas isso também Não é para agora É coisa de final de jogo Acho que de repente A gente está no final Do jogo Eu gostaria de aprender Uma magia Comprar um artefato Eu gostaria Mas está tudo caro Aliás A gente tem que comprar Esse familiar O corvo O vídeo Seria interessante Também Está tudo caro Ninguém aqui Estou rolando para cá Como você pode Ficar sentado aí E não fazer nada Pessoas vão morrer Não tenho tempo Para isso Você vai parar Na fúrica Se continuar Tentando a sua arte Eu Não posso acreditar Nisso Vamos, João Estamos perdendo Nosso tempo aqui O que está acontecendo aqui? Senhor Igor Não esperávamos Sua visita hoje Os bons modos Ditam que se levantam Na presença De seu duque Prefeito Medoe meu relapso O Milord Esteve distante Por tanto tempo Às vezes Só é preciso Uma mão mais firme Para que esses Plebeus Se comportem Safadinha Esse Edgar Né Esse cara aqui Ou capanga O gato prefeito Vai pagando Faria o que ele quiser O que ele está mexendo Aí Tá jogando um PSP Tocando uma flauta Alguma coisa Ele está fazendo aí Que eu não sei o que é A leste daqui No Monte Casca O esqueleto Terrível Onde a casa De minha falecida Mãe Eu vivo com medo De que um dia Venha me buscar Você pode Por favor Destruí-lo Meu senhor O esqueleto Destruir Só voamos Avise quando o monstro Tiver partido Senhor A gente já pegou Muita missão E tem mais aqui Eu acho Por enquanto Vamos ver Histórias e seus feitos É por tantos Esqueletos Meu senhor Continue assim E talvez Eu faça uso Da sua ajuda É porque a gente Não fez bem o suficiente Aí não dá Para ativar Essa quest ainda Isso aqui também Histórias e seus feitos É isso aí mesmo Quando a gente Fizer bem Muito bem No jogo Fazer o bem E você volta Para aí Faz essas quest E acaba resultando Em resultados Positivos Vamos lá Para o mundo Cástica Monte Cástica Pô Tem coisa para ver Ali ainda Tem coisa para ver Aqui ainda Essa cidade Está passando Por maus bocados Ela está toda Lascada Toda noite Está juntando Muito demônio Aqui E os caras Não tem muita 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 gente Para ajudar Para a coisa Aqui Eita Tanta coisa Que apareceu Para comprar E não tem dinheiro Para nada Uma massa De 400 Uma massa Mágica Um pote De 250 Vivo Quando é que a gente Arranja dinheiro Aqui Vai Vai Para a igreja Vamos ver Se arranja dinheiro Aqui Arranja um jeito De perder dinheiro Na igreja Não mudou De sorte Ter a relíquia Para nos proteger A noite Ajuda Mas precisamos De mais guardas Para proteger O vilarejo Está vendo aí Uma relíquia sagrada Que expulsa O demônio Mas só tem ela Na igreja Toda noite O povo se reúne Aqui Deixa eu deixar De noite Para você ver Que a situação Aqui está ruim Olha lá Cães Por todo lugar Vamos lá Para dentro Da igreja Um guardinha Aqui por fora Lá é um bicho Doidão Cuida aí Nunca vou fugir Do meu dever Mas aquelas coisas Aparecendo que são Assustadoras Concordo Nem eu Hã cara Faz quase um ano Que vivemos assim Todas as noites Só parecem monstras E ninguém sabe a razão Está com um ano Que acho que O cara pegou o livro Durante o último ano Temos escondido Num mausoléu à noite Mas mesmo durante o dia Não é muito seguro Lá fora Eu tenho estudado A relíquia Mas apesar de todo O meu treinamento O seu poder Ainda é bastante misterioso Para mim E eu estou bocejando Muito Eu sou Nivine Dormido novo Aí passa mais uns Dois dias sem jogar Você pode dormir Aqui se quiser Meu senhor A estalagem não É mais segura Não Não vamos dormir Os guardas Estão fazendo O melhor que podem Mas são poucos E estão sobrecarregados Não importa o quão ruim As coisas estejam O prefeito Se recusa a ajudar É uma loucura A relíquia Para proteger a noite Ajuda Mas não sei o que Os caras ali Estão dormindo Pronto Aqui a gente já viu tudo A situação aqui Está precária O prefeito Não faz nada Cadê o prefeito Vamos navegar De dia Que é melhor Cabaió Ajudei todo mundo O ruim é que ele não dorme nada O cara deixou de dia Do nada Ele já é de dia Acorda aí doidão Pô Não acabei de cochilar Meio difícil de dormir Com o demônio Do lado de fora Mas vamos seguindo Vamos seguindo Aqui eu imagino Que a gente já viu tudo Aceitamos as quests Que deu Vamos fazer o que dá Também O negócio é o dinheiro Estou sentindo falta De dinheiro Tanto na vida real Quanto aqui O cara fica pobre Tão fácil Eu quero saber Onde é que a gente Vai arranjar dinheiro Que eu não estou lembrando Um jeito bom Se pá A gente volta Para o segundo dungeon Para farmar Entre vídeos Eu vou deixar Na frente desse dungeon E vou farmar O material Para a gente Pronto Eu vou fazer isso Vamos seguindo aqui Pensando muito No futuro E um pouco No agora E o agora A gente tem Dois óleos Com o Sharingan E aí seu zoeirinho Como é que eu pulo Do lado aí Tá vendo o que acontece Eu ganhei um XP Quando ele caiu Eu vi Eu vi Aquela contagem Subindo ali O que foi aquilo Se o bicho morre Da queda Ele dá XP Também A música é bem legal Também O cara tomando A mesma machadada E mandando Para você rebater Inteligência artificial É só artificial É mais artificial Do que inteligência Joga machado Joga O que é que nós rebate Não consegue É ruim Esse pulo chato De fazer Quando não tem chão Tem espinha Ou lava Espadinha grande Meu velho Tá pra baixar Toma Ó lá Como é que ganha dinheiro Quem é que deixa Um baú Despoter De cinquentinha Tá valendo Eu posso ser mais Já é final de jogo Pô Cinquenta Cinquenta moedas Tinha nos baú Do começo Né Cinquenta era pouco Lá Imagina aqui Quase que eu caio Vamos ter que fazer Assim Pro O moleque é pro Oficial em morrer Só Sai Vamos estar A frente da dungeon Aqui O que esse cara Tava fazendo aqui Ele queria morrer Não tem outra Nada mais do que um suicida Para eu poder chegar aqui A bagaceira que foi Chega voando aqui Com os poderes de Deus E um chão aqui em cima Aê Pronto Aqui a frente da dungeon Mas a gente tem que se preparar Para entrar aí Porque essa é uma das mais difíceis E né Deixa eu ver O que a gente vai fazer agora Deixa eu ver as missões Que tem aqui Só para dar uma olhada Mas ele possui Não dá Retorno de Paimon Muito menos Sando Submundo Dummy Pizinho Esqueleto Não tem nem condição É mais fácil Era o jogo Do que fazer Essas missões Que eu peguei Eu peguei aqui Porque né O salvando as terras Que é a missão principal Do jogo Falta duas Que é no caso Dessa daqui Que a gente vê agora E eu estou achando Que a cor da orb É a cor da dungeon Eu só levei isso agora E já deu né Cavaleiros Eu vou fazer o seguinte Eu vou Lá para aquele dungeon Eu vou pegar Experiência e dinheiro Porque vai precisar Né Eu vou juntar Dinheiro suficiente Para comprar tudo Do jogo Para a gente não perder Tempo farmando Batendo volta Batendo volta Pegando Não é interessante Sabe Aí O farm eu já ensinei Como é que faz Naquele segundo Ou terceiro vídeo Né Eu vou Justamente Para lá Fazer isso E vou encerrar O vídeo por aqui Muito obrigado Cavaleiros Por vir até aqui Me desculpa A vergonha alheia Esse foi mais um Fullerage do mendigo Pelos senhores No próximo Assim espero E 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 Tchau, tchau.